Grandioso Deus O grande eu sou Rocha firme tu és Meu Senhor, El Shaddai e Manoel Vitorioso Eterno Rei dos Reis Poderoso Deus, mais só uma vez Eu vi meu Deus correr uma vez Foi quando eu caí Deus correu para mim Em Seus braços me ergueu Me tornou o Seu filho Com amor me abraçou Me fez parar de chorar Com perdão em Sua voz Disse filho Eu ainda te amo Fiquei surpreso ao ver Meu Deus correr Como eu o deixei Eu sei quebrei Seu coração Eu só me feri Tentei viver sem Deus Mas numa noite Me lembrei do amor do meu Pai Sem forças eu voltei De longe eu o vi Antes de eu chegar Eu vi meu Pai correndo pra mim Eu vi meu Pai correndo pra mim Eu ainda te amo Fiquei surpreso ao ver O meu Deus correndo pra mim O meu Deus correndo assim Mas Deus correu Foi quando eu caí Eu andei tão só Sem ninguém longe do meu Pai Mas mesmo assim Deus me deu Seu perdão Foi quando eu caí Deus correu para mim Em Seus braços me ergueu Me tornou o Seu Senhor Me tornou o Seu Senhor Meu Deus Me tornou o Seu Senhor Me tornou o Seu Senhor Me atrasou Me fez parar de chorar, com perdão em sua voz Disse filho, me fez seu filho Disse filho, eu ainda te amo Meu Deus correu, meu Deus correu Correu pra mim Meu Deus correu, veio até mim Música